E aí meus amigos, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal do Autobotio, trazendo pra vocês um vídeo, uma resenha sobre essas figuras que eu faço a customização. E para o vídeo de hoje eu trouxe o Scorponok, figura que tá acoplada ali ao Blackout, o helicóptero Deceptical que aparece ali no deserto atacando as forças armadas norte-americana, e tem essa aparição muito marcante no primeiro filme da franquia Transformers com direção do Michael Bay. Pra quem já assistiu a revisão anterior, que foi a revisão do Ravage, vou deixar em cima pra você clicar caso ainda não tenha visto, eu fiz a repintura dessa figura porque como vocês podem ver, a pintura que vem de fábrica, pra mim, claro, na minha opinião, que tem muito colecionador que eu conheço que prefere manter a cor oficial, e isso é válido, porque o importante é que você goste da sua coleção. Mas eu gosto de trazer pra essa figura, que quando chega nas minhas mãos, ele é ali o brinquedo dentro da cor que a fabricante resolveu fazer, eu gosto de trazer pra ela esse peso mais próximo do filme. Então eu falei, eu vejo chances aí de tentar fazer uma pintura e trazer pra essa personagem, junto à minha coleção, colocar ali aqui ao lado do Blackout, do helicóptero, que ele seja reconhecido de fato pelos fãs, como a criatura que aterroriza os soldados ali, naqueles frequentes ataques que ele faz durante o deserto, e acaba protagonizando uma das cenas mais legais do primeiro filme pra mim, que no momento que ele está atacando, cercando os seres humanos, eles estão pedindo ajuda, tem um momento meio cômico ali, mas vem aqueles ataques dos aviões, dos helicópteros, e é muito legal. Então a gente vai agora dar uma olhada mais de perto nessa figura do Scorponok. Então pessoal, trazendo aqui pra vocês, olha como é bacana essa parte dos olhos dele, né? São bem ali de aracnídeo, né? Como o escorpião é uma figura que lembra mesmo uma aranha, então ele tem essa quantidade de olhos mais elevada. Então se você comparar com o que você assistiu no filme, você vê que eles reproduziram muito bem a forma. Todas as características principais, que são as que a gente percebe de fato, de cara ali, já estão contidas aqui na criatura. Ele tem a mobilidade da cabeça, tudo certinho, tem aqui as garras, tem essa cauda, isso aqui por exemplo é uma lança articulada. Inclusive tem uma cena do filme, depois que eles explodem ele, que essa cauda é capturada, né? E a partir dali eles ficam fazendo umas análises, mas depois isso acaba ficando meio que esquecido. Então olha aqui, tem um momento da cena do filme, que eles vão dando um close em movimento nele, e você vai vendo tudo isso aqui girando. Para quem ainda não conhece essa figura, ela tem aqui umas rodinhas, que se você deslizar ele sobre uma superfície plana, ele vai fazer todo um movimento em conjunto do brinquedo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, olha só. Está vendo aqui? Você vai girando a roda aqui, e vai movimentando várias coisas dele ali dentro. Tanto aqui o motorzinho, como também uma espécie de drill que ele tem aqui nas garras. Porque no filme ele vai perfurando a areia do deserto, e consegue ir se camuflando até chegar no objetivo dele, que são os soldados ali, que é o motivo pelo qual ele ataca. Ele tem aqui as articulações, você vê que eu consegui pintar tudo direitinho, para não ficar faltando nada. Dentro das limitações da criatura que ele é, ele tem até bastante articulação. Você consegue botar ele em várias coisas diferentes, inclusive ele é uma figura transformável. Eu me recuso, assim como eu me fiz com o Havage, a fazer essa transformação, porque eu achei muito feio o resultado daquilo que ele se camufla. Não sei nem dizer o que é aquilo, como se fosse uma arma, mas não gostei. Então eu apreciei muito o brinquedo no que se refere ao filme, e gostei do resultado da pintura que eu fiz. Porque, assim como o Havage, ele consegue ser tão ameaçador na aparência quanto ele foi no filme. Aqui na parte de baixo também, eu não deixei passar barato, você consegue vê-lo. Mas você vê que tem sempre essa movimentação, né? A cabeça aqui se movimenta para cima e para baixo. E para fazer fotografias, colocar lá no Instagram e tal, ou compartilhar nos grupos com os amigos. Cara, isso aqui é muito bacana. Ele tem aqui, ó, aquelas pernas traseiras. Você olha e você vê mesmo a figura de um escorpião. Quando eu comprei o meu Blackout, o helicóptero da Studio Series, eu não comprei na loja. Ele veio num lote, que não é o mesmo lote que eu comprei esse aqui, o Havage. Foi logo no começo, quando eu comecei minha coleção, talvez ali em março de 2019. E com esse Blackout acabou não vindo o Scorponok que a Studio Series manda na embalagem. Ele não veio. Então foi um tremendo presente poder ter a oportunidade de, na hora que eu estou pegando um outro lote, conseguir essa versão do Scorponok. E ainda consegui um resultado que, para mim, ficou muito legal como figura. Claro que se eu colocar eles lado a lado, haverá ali um conflito de escala. E eu reconheço que grande parte dos colecionadores, que tem muito mais tempo do que eu colecionando figuras de Transformers, tem uma preocupação com escala. Eu confesso para vocês que a escala não é exatamente uma preocupação que eu tenho. Eu gosto muito da engenharia de transformação, o resultado, o processo que é transformar uma figura do veículo para o robô e vice-versa. Eu acho que se a escala for realmente muito discrepante, a gente tem meios de consertar isso, talvez adquirindo uma outra figura mais compatível. Mas eu acho que, para complementar e enriquecer a minha coleção de Transformers do primeiro filme, esse Scorponok aqui, repintado, entendeu? Ele trouxe para mim um resultado muito, muito satisfatório. Ele sempre está presente ali no meu rack junto com os meus Decepticons. E, na minha opinião, ficou muito legal o resultado dessa pintura. Então, realmente, com a escala do Studio Series Leader Class Blackout, junto a esse Scorponok, é muito diferente. Para quem já possui esse Blackout com a figura do Scorponok que acompanha, é notório a diferença de tamanho. Mas, eu acho que, para poder fazer a pose aqui, eu realmente não faço questão de adquirir esse Scorpion. Eu estou muito satisfeito com essa versão que eu consegui aqui, e ainda por cima, repintando ele. Eu também fiz algumas repinturas. O Blackout é um dos meus primeiros Transformers que eu também tomei coragem de iniciar, aquele processo de pintar alguma coisa. Até hoje, eu não terminei ele. Eu não considero ele um Transformer que eu terminei a customização. Mas, também, não penso em retomar agora. Vou deixar para quando eu estiver um pouco mais avançado nessa habilidade. Porque eu acho que ele é um brinquedo tão bem feito, dentro do que se espera de um Studio Series, que ele merece um tratamento, assim, para chegar num acabamento nota 10. Então, eu pretendo deixar isso para um outro momento. E, quem sabe, eu faça até um vídeo com a resenha dessa customização finalizada desse Blackout. Mas, espero que vocês tenham gostado aí de como eles ficam bem juntos, né? Ficam muito bonitos na foto. Eu vou colocar eles juntos aqui, ó. Para você que assistiu o vídeo anterior, aonde eu mostro o Ravage. Agora, estão os dois juntinhos aí. E, assim, meus caras, eu encerro mais um vídeo, aonde eu mostro aí repinturas, né? Essa customização que eu faço de alguns brinquedos meus. Justamente pela insatisfação que eu tenho com a pintura que a fabricante manda para a gente. Ainda bem que, até agora, isso tem dado certo. E eu não me arrependi de ter feito com nenhum dos meus brinquedos. Tá? Então, muito obrigado aí para você que assistiu o vídeo até agora. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho